Pode ser que eu passe por aí mais tarde Pode ser que eu leve o meu violão Pode ser que você saia na janela Na cozinha o cheiro de café com pão Pode ser que a gente fale dos dias perfeitos Dos dias ruins e da decepção Pode ser que a gente ainda lembre o jeito De enroscar os dedos nessa oração Pode ser que chova aqui nessa cidade E nós dois num canto sentados no chão Pode ser que um beija-flor venha provar Uma flor vermelha que dá no verão Pode ser que meus caminhos por tantas estradas Cruzem tua vida feito um furacão Pode ser que o tempo que deixou saudade Tenha já ficado em outra estação Pode ser que a gente um dia ainda se case Junte nossos quadros, discos e colchão Pode ser que as crianças se abracem E que a gente até decida ter um cão Pode ser que a gente ainda tenha jeito Ou quem sabe a gente pode achar que não Pode ser que eu me vire e vá embora E você silenciosa no portão E que de nós dois só fique na memória Nosso riso solto e essa canção Pode ser que eu passe por aí mais tarde Pode preparar café que eu levo pão Tchau 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 Amém. Amém.